Também tem outras coisas também que eu comecei a entender melhor também do universo masculino. É que as mulheres são meio complicadas pra gente também, né? Uma amiga Nina chegou pra mim e falou assim, ah, eu tenho um tesão. Falei, qual o seu tesão? Ela, meu sonho é passar Nutella na minha vagina. Falei, não é um sonho, é um fetiche muito gorduroso. Aí ela falou, não, bora transar e passar Nutella na minha vagina. Falei, porra, bora, vamos fazer esse negócio? Né? Aí ela chegou lá, daí tô lá na cama, e eu com a Nutella na mão, e eu sou gordo, olhava pra Nutella. Ela lá, vai, vem pra cima de mim, eu. Peraí que eu tô conversando aqui com a moça. Você quer meter o pé? Aí ela, passa a minha Nutella, passa a minha Nutella. Aí ela, peraí, garotinha, peraí. Dá tempo. Bora. Aí eu cheguei lá e... Pá, passei. Ela agora me lambe, eu. Hum, hum. Lambi essa porra. Senhoras e senhores, bem que nossa mãe disse que não se mistura doce com salgado. Aí, senhor.